Olá pessoal, bom dia! Hoje eu vou mostrar mais um camping que a gente ficou, aqui a gente está na cidade de Esquel, aqui já perto de Bariloche e colado na região dos lagos, a gente vai visitar o Parque Los Alérces hoje, mas vamos mostrar aqui um pouco do camping que a gente ficou aqui nessa cidade O nome é Camping Nahuel Pan, acabamos de sair um trailer aqui do camping, acho que é o único que recebe trailer aqui, pelo que eu estava pesquisando, vamos mostrar ali dentro, é um camping tranquilo, nós pagamos um pouco caro, essa região já é um pouco mais cara, pagamos 2.700 pesos pela diária Então a gente chegou bem à noite já aqui em Esquel, dirigimos bastante, acabamos ficando nesse posto aí em frente da Axon, ali no estacionamento tem ônibus e na van ali E daí, o bom é que economizamos uma diária, chegamos aqui no outro dia de manhã e a gente veio para cá A entrada é bem fácil, o nome do camping é Nahuel Pan, cheio de identificação E entrando aqui, o camping é um dos únicos, acho que recebe trailer, motorhome, não consegui achar outras, mas tem vários pontos aqui para barracas, essa primeira parte Grande, cheio de árvores, a parte de motorhome e trailer é ali atrás, lá no fundo A gente vai ir para lá, aqui bastante espaço com fogões, churrasqueiras, aqui a parte da administração, recepção ali na frente, a moça Sofia que nos atendeu ali bem simpática Tem banheiro, água quente, aqui tem uma área de convivência, um refeitório aquecido Pega wi-fi, não dá para fazer alguma refeição aqui, pronto Então lembrando aqui, entrada, administração, aqui o refeitório E essa é a área para os veículos maiores Então tem várias tomadas ali, pontos de energia elétrica A água não é tão fácil, tão disponível Têm que pedir para eles ali, para conectar essa mangueira Mas conseguimos, então Dá para passar alguns dias aqui E aqui é onde nós ficamos Um cantinho aqui bem bom Tomada ali atrás Tá um pouco lameado aqui Porque choveu alguns dias atrás Repetindo então o preço Foi 2.700 pesos por dia no total Crianças de 5 anos também pagam Eles cobraram aqui E pagam o valor quase em cheio Então é bom ficar esperto Foi o primeiro camping que eles cobraram Crianças quase o valor todo Então é isso, mais um camping Para a nossa lista aí de campos Onde podemos ficar aqui na Argentina Então é isso, que nem o que vocês conhecem E aí 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 Amém. Olá pessoal, tudo bem? Estamos hoje aqui no Parque Nacional de Los Alésses e o parque é grande, é enorme, são 263 mil hectares de área, então tem muitos lagos, mirantes, trilhas. A gente não vai fazer tudo porque é muito grande, mas um pedacinho a gente vai mostrar para vocês. Aqui o parque, a entrada é 1.820 pesos e crianças também pagam o mesmo valor, então pagamos os três, deu 5.460 pesos. O parque possui três entradas, como ele é muito grande, então uma entrada é por Trevelin, uma por Esquel e uma por Xolila, que é um dos finais, que acho que é a entrada norte e a gente entrou pela central, que é a que fica bem próximo de Esquel, e mais ou menos uns 30 quilômetros aí de estrada, pista boa. Para você que vem de Mochila, a cidade de Esquel tem um aeroporto, então fica mais ou menos uns 28 quilômetros da cidade, do centro da cidade, tem um aeroporto, então poderia vir direto para cá, e a gente vai estar mostrando, tem camping, a cidade é bem estruturada. A única coisinha aí que a gente achou, tem que vir preparado, porque os lugares aqui, os poços de Westerúnio, principalmente nesse período agora, está bem notado, não estamos conseguindo, estamos tendo um pequeno probleminha, mas nada que não se resolva, vamos ver se a gente consegue resolver, vamos embora. Eu esqueci uma pequena coisita, aqui dentro do parque tem uma vila, um nome meio estranho, mas a produção vai deixar o nome aqui, e essa vila é uma vila pequenininha, é cerca de 200 habitantes, mais ou menos umas 50 casas, e a maioria das pessoas trabalham aqui. Estamos indo fazer a trilha até as pinturas rupestres, e dificuldade baixa, é mais ou menos uns 10, 15 minutos aí, caminhando. uma vivenda por perשרta, e a gente vai estudar, um tipo... um tipo... um tipo... um tipo... um tipo... um tipo, um tipo... um tipo... E aí Aqui está a cocaína Aqui está a cocaína A cocaína A próxima Aqui está o link Aita muito melhor Amém. 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 Amém.